A polícia de São Paulo concluiu o inquérito sobre a morte da modelo Caroline Bittencourt. O marido dela, o Jorge Sestini, foi indiciado por homicídio doloso. Carol morreu em abril depois de uma lancha, depois que uma lancha, que ela estaria em uma lancha e aí houve um vendaval, ela teria caído no mar. O meu querido Antônio Petri preparou uma reportagem completa sobre esse caso e eu trago mais informações para o Brasil. Bora a máquina para mim, vamos lá. O delegado responsável pela investigação considerou que Jorge Nogueira Sestini, marido de Caroline e piloto da lancha, no dia do acidente agiu de forma imprudente ao atravessar o canal entre São Sebastião e Ilha Bela em um veículo não indicado para navegar em condições de tempo ruim. No dia do afogamento da modelo, ventos de mais de 100 km por hora atingiram o litoral norte de São Paulo. Jorge Sestini foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A polícia afirma que ele foi negligente porque não usava colete salva-vidas e também não pediu para a modelo usar. Se for oferecida a denúncia, Jorge Sestini vai responder judicialmente pela morte da esposa. A promotoria pode também pedir novas diligências ou solicitar à justiça que arquive o caso. Se condenado, a pena para esse tipo de crime varia de seis meses a 20 anos de prisão. O caso aconteceu no dia 28 de abril desse ano. De acordo com a Capitania dos Portos, o marido da modelo contou que estavam em um barco em Ilha Bela por volta das quatro e meia da tarde. Eles decidiram navegar para São Sebastião, quando foram surpreendidos pela ventania. Caroline caiu no mar. Jorge pulou na água para tentar salvar a mulher. Ele foi resgatado depois de nadar por cerca de três horas. Vídeos gravados por moradores no dia do acidente mostram que o mar estava agitado. Caroline Bittencourt tinha 37 anos. Pouco antes da tempestade, a modelo postou esse vídeo nas redes sociais. É isso que aconteceu.